Olá pessoal lindo maravilhoso tudo bem com vocês hoje eu vou dar uma dica para você de como aproveitar o arroz que sobrou do almoço ou da janta nós vamos fazer uma farofa de arroz super especial deliciosa e vou pedir para vocês já deixar o seu like aqui nesse vídeo se você não é inscrito se inscreva aqui no canal e então vamos lá ver os ingredientes para a nossa farofinha de arroz vamos lá então então pessoal eu vou começar fritando a nossa linguiça e o nosso bacon tá bom que eu coloquei uma colherzinha de banha e aí nós vamos colocar o bacon 200 gramas de bacon e uma linguiça calabresa um gomo de linguiça calabresa tá bom E aí eu vou deixar fritando aqui quando fritar eu já volto com vocês tá bom pessoal agora eu vou colocar aqui ó uma cebola picadinha essa farofa vai ficar uma delícia e aí eu venho com dois dentes de alho aqui ó espremido dois dentes de alho grande aí é gosto né pessoal se vocês gostam de bastante alho com aí mais alho se vocês gostam de menos a cebola e o alho tá aí é a gosto eu vou deixar dar uma batidinha aqui ó aqui eu tenho seis ovos tá bom inteiro vou dar uma batidinha aqui leve nesse e aí nós vamos colocar aqui ó vou afastar um pouco com a linguiça aqui vou colocar desse lado para vocês e aí eu vou colocar o ovo aqui no canto eu não vou misturar agora tá bom vou deixar e aí eu vou deixar ele tomando forma aqui ó e depois a gente mistura tá bom mexendo de vez em quando para ele e fritar e aí se você quiser colocar numa panela separada pode também tá bom e aí 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 então a gente vem com meio repolho pequeno fatiadinho tá vendo essa folha tá meio grande e aí e aí e aí você lava escorre e aí e aí vamos colocar aqui meio repolho pequeno tá bom e aí e aí Aí dá uma murchadinha. Agora nós vamos vir com meio pimentão vermelho e meio do amarelo. Faroca, 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 né? Bem rica, hein? Azeitona, aqui deve ter umas 50 gramas. E vamos misturando tudo. Não podemos jogar o arroz fora, né pessoal? Ó, aqui eu tenho duas cenouras médias cozidas, tá bom? Coloquei na panela de pressão, pegou pressão, deixei 7 minutos, tirei a pressão, já retirei ela da água quente, né? Pra ela não cozinhar demais. Mas se você quiser, pode ser a crua, tá bom? Raladinha. Olha só, que maravilha, hein? Nossa, tá cheio aqui agora. Agora eu vou colocar sal. Sal a gosto. Aqui eu tenho, ó, meu temperinho completo. Aí é a gosto. A gente prova no final, né? Agora eu vou deixar dar uma refogada nesses ingredientes todos aqui, pra gente entrar com o arroz, né? E depois a farofa. Pessoal, troquei de panela, porque a panela estava pequena, pra eu mexer. Ó, aqui eu tenho três xícaras de arroz já cozido, que eu fiz no jantar, sobrou, e hoje nós vamos utilizar, né? Pra não jogar fora o nosso arroz. Se vocês gostarem aí de dicas pra fazer com o arroz que sobrou, pessoal, me falem aí, tá bom? Se vocês gostam. E aí eu trago mais alguma coisa pra vocês aí. Agora eu vou deixar esquentar aqui esse arroz, né? Pra gente estar colocando a farinha de mandioca. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Pimenta do reino. Ó. A gosto, tá bom? Bonita, né? Se você quiser colocar milho, pode. Também. Vou pôr orégano. Depois a gente coloca o cheiro verde. Orégano a gosto, tá? Já experimentei o sal, que tá bom de sal. Então, agora, vou desligar o fogo. Vamos acrescentar a farinha. Aqui eu estou usando farinha de mandioca torrada já. Você pode usar a branca, tá bom? Aquela já temperada. Aqui tem duas xícaras, tá? Minha xícara é de 200 ml. Vou ver se vou precisar de mais. Se precisar de mais, eu coloco mais. E vamos misturando já com o fogo desligado, tá bom? Bastante farofa, hein? Ó, já coloquei toda a farofa. Farofa não, a farinha, né? Vou misturar bem e já vamos colocar o cheiro verde. Ó, agora a gente vem com o cheiro verde a gosto, tá bom? O cheiro verde aqui é congelado. Depois é um cheiro fresco. Vou colocar bastante pra ficar bom, né? Agora a gente mexe. Vou colocar num refratário pra gente tirar uma foto e experimentar, tá bom? Olha, que bonita. Maravilha, né? Já volto. Olha isso, pessoal. Nossa farofa de arroz. Que linda, hein? Que ficou, né? Olha. Bem, bem rica, hein? Muito bonita. Agora eu vou fazer um pratinho pra gente experimentar essa delícia. E aí já volto com vocês. Então, vamos provar essa delícia. Olha só, pessoal. Que delícia de arroz. Quer dizer, de farofa, né, pessoal? De arroz, né? Então, vamos experimentar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa farofa. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Siga a gente no Instagram, no Facebook, na página. E um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. E aí E aí Tchau, tchau.